Guarde um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser estou contigo Pra você desabafar o ombro amigo Num cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Falto de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Você é o que custa Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Quando o coração decide não tem jeito Nem que leve a vida inteira Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Você é o que custa Você é o que custa Nem que leve a vida inteira Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Você é o que custa Você é o que custa Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Se eu quero ter você Você é o que custa Eu quero ter você